E aí Não, Paula é você. Eu sou a Thaís. Você não tá me reconhecendo? Você achou que eu tivesse morrido, né? Mas eu tô viva. E cheguei bem na hora do acerto de contas entre as irmãs. Paula e Thaís. Frente a frente. Já não era sem tempo. Para de me torturar. Eu sei muito bem quem você é. E eu sei muito bem quem eu sou. E é isso mesmo. As duas irmãs, frente a frente. O que é que você quer de mim? Ah, é essa a sua primeira pergunta? Será que você não tá querendo saber como foi que eu cheguei aqui? Será que você não quer saber por que é que eu tô viva? Sim. Porque eu tô viva, Thaís. Eu acho que é isso que deve estar te torturando. O fato de eu estar viva. Porque você jogou meu corpo no mar, mas eu tô aqui, na sua cara, frente a frente. Denunciando isso pra você. Como foi? Como foi que você escapou? Ah, agora sim. Como foi que eu escapei? Porque no meu caso é bem diferente do caso do Evaldo, não é? Não foi uma briga, não foi um acidente. Você tentou me matar. E eu escapei. Realmente. Eu escapei. Foi tudo premeditado. Você e o Ivan, nos mínimos detalhes. O telefonema pra me atrair até a garagem dos barcos? Com a desculpa de discutir o falso álibi? Pra você me encontrar lá, me dopar? Trocar de roupa comigo, não sei como, porque eu tava desmaiada. Desmaiada, seu plano era tomar o meu lugar, não é? Você casar com o meu marido? Marido rico, se dá bem. Fugir da justiça? Escapar de pagar pela morte do Evaldo? Um crime? Pra encobrir outro crime. Só que dessa vez não foi em legítima defesa, né, Thaís? Não teve briga. Dessa vez foi ali tudo pensadinho, premeditado, assassinato. Porque você, Thaís, você nada mais é do que uma assassina. Uma assassina fria? Mas então por que você não procura a polícia? Porque ao invés disso você ficou ligando pra cá? Não falando nada? Por que você fez aquele teatrinho? Aquele dia no restaurante? Pra quê? Qual é? O que você quer de mim? Nós temos uma proposta pra você, Thaís. Nós? É. Nós. Você pensa que você me enganou esse tempo todo? Que eu não tinha montado nenhuma diferença? A Paula e eu, a gente tá junto nessa. Temos uma oferta pra você. Olavo, você viu a... Você viu a ironia nisso tudo? Claro. Filho do caseiro vai perder emprego, vai perder tudo. Se não for preso, vai pelo menos voltar pro quarto da empregada. Mas não é nada disso, não. Não. É que o Daniel Bastos é conhecido no meio como o empresário honesto da nova geração. Todo mundo conhece seus discursos contra o Caixa 2, a sonegação, as demissões em massa. Agora, ele ser preso por desvio de dinheiro acaba sendo uma prova de que nem sempre os nossos pequenos desvios de conduta saem impunes. E mais. E mais, hein? Mostra também que, afinal de contas, a filosofia dele estava certa. O crime não compensa. Claro que o fato de ele não ter cometido um crime é um mero detalhe. Lutero, você tá filosofando muito, hein, Lutero? A filosofia sua é que, pra gente, o que importa é que, pra mim, pra você, compensa muito. Se continuar assim, eu vou ficar com ciúmes. Senta aqui, minha filha, vem cá. É você que diz que nós dois somos os homens da sua vida, então, já tá feliz de nos ver assim próximos. É claro que eu fico feliz, eu tô brincando. Mas é que nós temos coisas mais importantes pra resolver do que o negócio de vocês. Eu preciso confirmar logo a reserva das passagens. Tá tudo certo, não tá? Tá tudo certo. Eu continuo achando muito estranho uma pessoa querer passar a lua de mel no lugar onde o sol se põe depois da minha noite. Mas, se você gosta tanto assim da Islândia, vamos pra Islândia. Só é uma pena a gente não poder ir depois do casamento. Eu queria tanto, mas você e os seus negócios, né? Me diz uma coisa, cadê os presentes que estavam aqui? Você levou o apartamento já? Não, no meio da obra, claro que não. Mas o papai tava reclamando muito da bagunça, então eu pedi logo a suíte nupcial aqui do hotel e mandei todos os presentes pra lá. Pois é, Olavo, agora com você. Você vai ter que conviver com aquelas caixas lá na suíte nupcial até o dia da viagem. Não tem problema, Lutero, tudo certo. Pra mim o que importa é que eu vou ter muito o que comemorar na minha lua de mel.